Atenção, esse é o melhor levantamento de dados do primeiro turno da Série B que você vai ver. Então antes da gente começar, já deixa aí a sua curtida, se inscreva no nosso canal e não deixem de ativar o sino para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se você estava à procura de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui você é muito bem-vindo. Primeiro turno finalizado da Bzona. E aí, fiquei no G4, estou com meio caminho andado para o acesso? Será? Vamos ver em dados, em levantamentos feitos. Inclusive vai rolar até comparativo com a edição anterior. Ah, e tem mais. Vou trazer vários dados aqui importantíssimos para você que tem seu time na Série B ou para você que curte uma Bzona. Então vale muito a pena você ficar até o final do vídeo. Com certeza esse vídeo vai te encher de conteúdo. Então sem enrolação, vamos que vamos. Ver a nossa tabela. O nosso G4 hoje tem o Santos com 34 pontos, o Novo Horizontino com 33, o Mirasol com 32 e o Vila Nova com 30 pontos. Aí já vamos lá para o Z4, a Chapecoense no 17ª colocação com 19 pontos, temos o Brusque também com 19 pontos, temos o Ituano vice-lanterna com 13 pontos e o Guarani com 11 pontos. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, um comparativo com a nossa Série B de 2023 e vamos analisar esses dados. Tanto o G4 e também Z4. Começando então pelo nosso Z4 de 2023, ao fim do primeiro turno nós tínhamos ali Tombense, Havaí, Londrina e ABC. Desses quatro times aí, apenas o Havaí se salvou. Se fizermos um comparativo, o nosso Z4 de 2023 com o nosso Z4 de 2024, em tese, o nosso Z4 aqui tem uma pontuação a mais, vamos dizer assim. O Chapecoense com 19, o Brusque com 19. Então em 2023 nós tínhamos a Tombense com 18 e o Havaí com 18. E o Sampaio Correa tinha 20 pontos na 16ª colocação e acabou se salvando. Atualmente na 16ª colocação nós temos o Botafogo de São Paulo com 22 pontos, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já comparando o vice-lanterna e o lanterna, os de 2023 estavam um pouquinho melhor. O Londrina com um ponto a mais do que o Ituano e o ABC com um ponto a mais do que o Guarani. Vale lembrar que o ABC não se salvou, o Londrina não se salvou e nem a Tombense se salvou. Ou seja, dos quatro times ali, do Z4, apenas um se salvou, que foi o Havaí. Então em tese, se manter nessa linha dos quatro times aí de 2024, Chapecoense, Brusque, Ituano e Guarani, a notícia não é boa. Se pegar o mesmo exemplo de 2023, teremos aí pelo menos três rebaixados. Já o nosso G4, agora aqui sim, né? Vamos ver então. Em 2023 nós tínhamos o Vitória com 37 pontos, o Novo Horizontino com 36 pontos, o Vila Nova com 35 pontos, o Sport com 35 pontos. Essa tabela do meio aqui é os times que não estavam no G4 e acabou conquistando o acesso. Aí eu chamo a atenção para o nosso G4 de 2024. Santos 34 pontos, Grêmio Novo Horizontino 33 pontos, Mirassol 32 pontos e o Vila Nova 30 pontos. Reparem para vocês verem que o Santos com seus mesmos 34 pontos, se tivesse na Série B de 2023, não estaria nem no G4 da Bezona. Então, sinal que essa Série B de agora, a pontuação está bem menor, não é verdade? Por exemplo, o oitavo colocado Juventude com 30 pontos, né? Com a mesma pontuação do Vila, que é o quarto colocado, que está no G4 aqui com os mesmos 30 pontos. A boa notícia é para aqueles times que ainda sonham, né? Com aquela ascensão no segundo turno, é a grande campanha de segundo turno do Atlético Goianiense. Logo que o Jair Ventura chegou lá no time, foi o primeiro colocado do segundo turno. O time tinha 27 pontos, apenas 47,36% de aproveitamento, décimo primeiro colocado, e chegou ao acesso da Série B, indo à Série A em 2024. Então, o comparativo é esse, destacando que dos quatro times, apenas um subiu na virada de turno. Tivemos, então, três mudanças, o inverso do Z4. E aí, será que esse 2024 muda muito? Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Esse comparativo aqui, né? Gostei bastante, me assustou um pouco. Serviu para a gente ver o quanto essa Série B 2024, a pontuação está nivelada para baixo. E vou ressaltar, né? Uma observação aí, torcedor do esporte, não fiquem tristes, né? Vou falar aqui. O esporte tem duas rodadas a menos, tá, pessoal? Então, se o esporte vence as duas, ele chegaria aqui a 35 pontos. Ainda assim, igualaria, né? O quarto colocado, que foi o próprio esporte, de 2023. Por isso que a gente está com aquela sensação de que a Série está bem achatada, né? Esse nível de competitividade. O time ganha, pula lá para cima, o time perde, acaba caindo ali no meio da tabela ou para a segunda parte da tabela. Então, galera que está no G4, não se empolguem tanto, trabalhem, pontuem, não caia o rendimento. A título de exemplo, o Vila Nova e o Novo Horizontino estão novamente dentro do G4. Ao fim do primeiro turno de 2023, eles também estavam lá. O Novo Horizontino, por exemplo, era o vice-líder em 2023 e novamente é o vice-líder em 2024. A novidade fica por conta aí do Mirassol, né? E o time do esporte que não está nesse G4, porém está com duas rodadas a menos, né? Se vencer aí, ele entra dentro do G4. Na verdade, se vencer um desses jogos a menos, ele já entra no G4. Então, só ressaltando aí para vocês. Tem muito ainda nesse vídeo, não saiam daí. Vou falar várias estatísticas aqui para nós desse primeiro turno. Continuando nessa linha, né, de quem fecha o G4 em um ano consegue subir no outro, olha só essa reportagem do Globo Esporte no meio do ano de 2023. Apenas três vezes o G4 da virada do turno se manteve no final da competição. Ou seja, por três vezes apenas aconteceu essa situação de ficar igualzinho o G4 do primeiro turno para o segundo turno. Isso porque nas 17 edições anteriores nesse formato, apenas três vezes o G4 que fechou a primeira metade do campeonato foi o mesmo que obteve o acesso no final do ano. Uma delas foi o ano passado, foi aquela de 2022, tá, pessoal? Então, aquela série B de 2022 que teve Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Esses times aí fecharam o primeiro turno e também fecharam o segundo turno, né? Foi uma série B bem difícil. O G4 também se manteve em 2009 com Vasco, Atlético Goianiense, Guarani e Ceará e em 2019 com Bragantino, Curitiba, Atlético Goianiense e Esporte. Então vamos lá, 2009, 2019 e 2022 foram as Série Bs que manteram aí o mesmo G4 do turno para o retorno. Apenas três vezes então, então foi o que eu falei. Não deixem aí se empolgar, né? O seu time precisa pontuar, precisa trabalhar e para o time que está fora do G4, né? Tem sim totais condições. A mudança, né? Ela costuma acontecer. Não sou eu que estou falando, são dados. Agora vamos para mais dados da Série B, né? Dados importantes nesse fechamento de turno aí. Até aqui, pessoal, foram aí já 186 jogos, né? No primeiro turno. Claro, com algumas partidas, alguns times ainda faltando a fazer jogos, né? Mas 186, 397 gols. Uma média de mais de dois gols por partida, né? Os times de casa estão comandando, né? Tem aí 51% das vitórias. É o cadeiro que vence, né? Então os mandantes estão comandando. As vitórias fora de casa representam apenas 17%, tá? E os empates, 32%. É um número alto também de empates. E o resultado que mais aconteceu até aqui foi o 1x0 para o time da casa. E o melhor ataque da competição? Quem vocês imaginam que é? É o Ceará, o Vozão. Nessa última rodada aí, ele fez 3 gols pra cima do Guarani. Colocou o time do Vozão com 31 gols, sendo aí o melhor ataque da competição até aqui. O pior ataque, aquele ataque que menos faz gols nessas 19 rodadas, é o ataque do Operário. O Operário fez 18 jogos até aqui e tem apenas 13 gols. Por outro lado, o mesmo Operário tem a melhor defesa da competição. É atuando nos extremos, né? O time do Fantasma. A pior defesa da Série B até aqui fica por conta do Ituano, que tomou 36 gols. O que é que é isso? Coitado do Jefferson Paulino, goleiro do Ituano, né? O time que mais goleou até aqui foi o time do Goiás. E o treinador que mais goleou, estando à frente do Goiás, o Márcio Zanardi, que nem por lá está mais. O Márcio Zanardi foi demitido. O time que mais venceu até aqui foi o time do Santos. O time do Santos tem 10 vitórias nas 19 rodadas. E o time que menos venceu, gente, foi o Guarani. O Guarani tem duas vitórias apenas. E o time que mais empatou? Você está pensando, é o Paysandu. Até esses dias era. Mas agora é o Brusque, né? O Brusque engatou aí uma série de empates consecutivos aí. O time do Luizinho Vieira. E o time que menos empatou na competição, esse aqui, o Goiás, né? Divide esse posto aí com o time do Santos, tá? Então, o Goiás, o Santos e o Ituano, na verdade, são os times que menos empataram. Isso significa o quê? Que eles atuam ou para vencer ou para morrer. Ou seja, né? Estão aí nos extremos. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Pro caso, o que mais perde é ruim, né? O time que mais tem derrotas é o Guarani. Tem 12 derrotas. E o time que tem menos derrotas, o time que menos perdeu até aqui, é o América Mineiro. E o time que ficou o máximo de jogos sem perder é o time do Havaí, né? Lembra que o Havaí estava lá no Z4. De repente, o Gilmar Dalpozo pega o comando do time e engata aí uma série invicta. Pois é, tá nesses números de jogos aí. Inclusive, Gilmar Dalpozo ficou na história, né? Foi demitido do Havaí após declinar novamente o time do Havaí, né? O Havaí gosta também de ficar nos extremos. Começou mal a competição, de repente com o Gilmar engatou e agora, por último, declinou demais. Gilmar Dalpozo, ó, perdeu o cargo. E quem chegou, gente, foi o Anderson Moreira, o treinador que mais tem títulos de Série B. E o time que mais toma cartão amarelo? Olha só, hein? É o Vozão. O Ceará tem 66 cartões amarelos na competição. E a pena máxima, o cartão vermelho. Quais são os times que mais tomam cartão vermelho? Ituano e Paissandu. Ambos tomaram aí 5 cartões vermelhos até aqui na Série B. Agora vamos para números clássicos, né? Que a gente já vê aí com mais frequência. Por exemplo, o artilheiro da Série B até aqui é o Anselmo Ramon do CRB. Na verdade, ele manja de fazer gols, hein? A sorte dele é que o Léo Gamalho chegou só agora. Inclusive, chegou lá pelo time do Mirasol, logo na estreia, já fez o dele, né? Anselmo Ramon, Léo Gamalho, tá doido. Toda vida que tem Série B, e eles estão na Série B, tem muitos gols deles. A assistência, né? A assistência fica por conta do Benítez, do América Mineiro, que inclusive está lesionado, né? Prejudicou bastante ali para o time do América essa saída do Benítez para tratar a lesão. Ele tem 5 assistências. E o Lucas Mugni, do Ceará, que vem numa crescente. Tanto o Ceará e também o jogador, depois da chegada do Léo Condé, também tem 5 assistências. Os jogadores com melhor média, um jogo e um gol. O Luan, do Amazonas, e também o Léo Gamalho, né? Jogou um jogo e fez um gol. O jogador que mais tem gol entrando da reserva, ou seja, o cara reserva, aí ele entra e marca. Quem? O Luca, do Novo Horizontino. Joga muita bola, fica alternando ali com o Rodolfo ali, no ataque do Novo Horizontino, time aí comandado pelo Eduardo Batista. O nosso atual vice colocado aí da Bezona. Essa é boa, hein? O jogador que mais é responsável pela vitória do time, ou seja, o cara que mais faz o gol da vitória. Sabe quem é? Sabe quem é? Henrique Almeida. O Henrique Almeida, inclusive, é autor aí de 3 gols nos acréscimos finais. Dando aquela emoção, né? No torcedor do Vila ali, logo nos minutos finais. Jogadores que já fez doblete. Ou seja, 2 gols em um jogo. Essa lista é longa. Vamos lá, ó. O Zé Eduardo do Ituano. O Igor do Havaí. Acho que é assim, né? O Igor faz. Gabriel Novaes da Ponte Preta. Cristian Barleta do Esporte. Super Mario da Chapecoense. Caio Dantas do Guarani. Temos também o Marcão do Goiás. O volante. Isso mesmo. E também o Matheus Frizo do Coritiba. E o gringo uruguaio que tá jogando muito lá no Esporte. Fabrício Domingues. Sabe quem mais? Eric Puga. Que inclusive fez agora, né? Contra o Guarani. Esse doblete. Essa última rodada aqui do primeiro turno. E também o Vinícius Paiva do Ituano. Caramba, olha só. O Ituano tem dois jogadores que já fez dois gols por partida. E o famoso hat-trick. Quem fez hat-trick? Quem você acha? Saulo Mineiro. Do vozão, né? O Saulo Mineiro fez três gols em um jogo só. É o único que conseguiu essa proeza. Parabéns pro Saulo Mineiro, né? Não é fácil fazer um hat-trick. Os jogadores que mais tomaram o cartão amarelo. Lista um pouco longa. Com sete cartões amarelos. Nós temos o Jorge Jiménez, meio campista do Amazonas. O cara tem dez jogos e tem sete cartões amarelos. O que é isso? O Simon. E o Simon, então, oito jogos, sete cartões amarelos. Léo Oliveira do Ituano, quatorze jogos, sete cartões amarelos. E o Lucas Dias do Botafogo, doze jogos, sete cartões amarelos. E temos também o Luciano Castanho do Esporte, quinze jogos, sete cartões amarelos. A galera gosta de tomar uma amarelinha, hein? Principalmente o Simon do CRB, em oito jogos, sete cartões amarelos. Que que é isso? Jogadores que mais atuaram, ou seja, tiveram mais minutos em campo. Mas você fala assim, ah, claro que é goleiro. É claro, né? Mas quais foram os goleiros e qual é o jogador de linha que mais atuou? Você sabe? Não sabe, né? Mas eu vou te falar. O goleiro foi o Pedro Morisco, foi o Jordi do Grêmio Novo Horizontino, Matheus Nogueira do Brusque, Denis Júnior do Vila Nova, Matheus Cavicchioli da Chapecoense. Foram esses? Mil setecentos e dez minutos. E o jogador? Vou destacar dois, tá? Diego Pituca do Santos atuou mil setecentos e quatro minutos, nas dezenove partidas. E o outro foi o Danielzinho do Mirassol com mil seiscentos e quarenta e dois minutos em dezenove jogos. Ufa, que loucura, hein? Os caras tão jogando mesmo. Quem é o décimo segundo jogador mais utilizado? Aquele que sempre entra nos jogos. Praticamente em todos os jogos ele é utilizado. Ele pertence ao Mirassol, é o atacante Quirino. Ele foi utilizado por dezesseis vezes. Em uma das partidas ele começou o titular. É o cara de confiança do treinador, né? É isso. O goleirão mais vazado da competição. Esse cargo aí fica para o Jefferson Paulino, né? O goleirão do Ituano. Bigodinho e tal. Jefferson Paulino é o cara que mais tomou gol. Então, pessoal, essas são as nossas estatísticas aí de primeiro turno. Espero que vocês tenham gostado. Deixei passar alguma coisa. Se eu deixei, me perdoe. Deixe aí nos comentários. Se você ainda não curtiu ainda, se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curta o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. E não deixem de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. Muito obrigado por estar assistindo aqui o nosso conteúdo e te espero por mais vezes. Aqui todos os dias tem vídeo. Tamo junto e até a próxima.